O que muda na estratégia da NCR com a compra da Oc? Olha, antes de mais nada, a estratégia da NCR tem sido a nossa palavra de lei digital first, que é toda a estratégia baseada em serviços digitais e que incluem serviços, menos hardware. É muito importante deixar isso claro, essa aquisição é uma aquisição de serviços. Nós estamos comprando toda a área de serviços da Oc, que agora vai ser incorporada ao longo dos próximos meses da NCR. E a gente já está recebendo alguns ativos de propriedade intelectual que vai nos permitir fabricar algum hardware e algumas tecnologias que vão vir da Oc. Mas o mais importante é deixar claro que essa é uma estratégia digital. E a estratégia digital parte do princípio que os serviços vão ser todos digitalizados. Ao mesmo tempo, vocês compraram também 50% da fábrica que era do Bradesco. Isso significa que o Bradesco está deixando de ser cliente da NCR porque vocês compraram a Oc, que atende o Itaú? Não, absolutamente. Olha, o mercado, qualquer mercado maduro, ele se consolida. E é muito importante deixar claro, os bancos e todo o mercado, existe muito em todos os fornecedores. Uma aquisição como essa só nos dá mais capacidade e capilaridade para que nós sejamos mais competitivos. Em hipótese nenhuma, nossa parceria com os bancos, com o Bradesco, principalmente, está cada dia mais forte. De forma nenhuma está menor. E o fato de a gente realizar essa aquisição nos permite ir para outro conjunto de clientes, não só na área bancária, mas também na área de varejo, que gera uma complementariedade ao nosso portfólio ideal. Como é que vai ficar a fábrica? Agora que vocês são donos 100% da fábrica, o que vocês planejam fazer com essa unidade que fica em Manaus? Olha, é muito importante, esses dois investimentos é uma crença da NCR no Brasil. Nós estamos há 83 anos aqui no Brasil e há ao menos 15 anos que nós vemos um investimento tão grande como esse. A ideia é expandir. A aquisição da Oc nos permite entrar num conjunto de clientes, especialmente do varejo, que até então nós não tínhamos presença. E com o nosso novo portfólio de produtos, a nossa fábrica vai poder fabricar esse novo portfólio e endereçar várias necessidades dos clientes, especialmente de varejo, mas também da área bancária, principalmente com os recicladores. Nesses tempos de fintechs, muito se fala que os fornecedores mais tradicionais dos bancos tendem a desaparecer, principalmente aqueles que fazem os ATMs. Indo direto ao ponto, os ATMs vão morrer, os ATMs vão desaparecer. A NCR se inclui nesse grupo de fornecedores que estão tendo que mudar por conta da transformação digital? Olha, a transformação digital, ela veio e ninguém vai segurar, em hipótese nenhuma. Só que eu deixo de deixar bem claro, quando eu falei sobre digital first, a gente não está falando de digital only. O mais importante é nós darmos aos clientes a melhor forma de acesso e aquela para a qual ele mais se identifica. Então, em alguns casos, o cliente vai sempre preferir um ATM, em outros casos vai preferir o celular, em outros casos vai preferir ir no banco. O mais importante é, enquanto o cliente estiver satisfeito e estiver fazendo mais negócios com o banco, a estratégia, tanto de hardware quanto dos bancos, vai continuar. Agora, é óbvio que todos estamos procurando para uma transação de menor custo e transações de mais alta rentabilidade, que com certeza isso não se baseia somente no celular. Então, o ATM fica? Enquanto tiver dinheiro, o ATM fica? O ATM vai ficar enquanto tiver necessidade. O mais importante é, não vou dizer o quanto ele fica, o mais importante é que nós estamos indo cada dia a mais para ser uma companhia de serviços. Novamente, esse é o motivo pelo qual nós compramos a Oc e caminhando cada vez mais para soluções de software. Então, você vê hoje, a gente, embora não tenha falado aqui, hoje nós somos líderes na área de switch de transações na América Latina. Nós temos excelentes exemplos na Colômbia e no México. Nós temos também o líder, nós somos líderes dos Estados Unidos, sobre o mobile banking. Então, a ANCR está se transformando para ser uma empresa de serviços e de software. Isso só que é a nossa base de hardware que vai viabilizar esse crescimento futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.